55 minutos, você vai ver na edição de hoje Operação na região cumpre nove mandados de busca e apreensão com apoio de aeronave, cães, farejadores e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na cidade de Capitão Andrade Os desdobramentos de um assassinato em Governador Valadares a polícia procura os suspeitos que executaram um homem no meio da rua e diferir outro com disparos de arma de fogo O bebê que foi atingido por disparos no Vale do Aço a criança morreu no colo da avó Dois suspeitos de participação no crime brutal foram apreendidos e já estão à disposição da Justiça E veja só esta imagem Um trabalhador foi atropelado por uma carreta na BR-262 e foi socorrido com fratura em uma das mãos a um hospital na região da Zona da Mata Eu te conto em qual cidade o acidente aconteceu Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br MG Record MG Record